Hoje eu vou falar um pouco sobre a atualização do Blocks Root Sim, tá demorando muito, todo mundo tá achando estranho aí, beleza? Muita gente mesmo tá falando que a atualização foi cancelada Eu vou explicar um pouco sobre isso pra vocês e contar também sobre as novas coisas que tá sendo postada aí no Twitter Vamos embora que eu vou contar tudo sobre a atualização do Blocks Root pra vocês Mas obviamente, antes, já vai se inscrever no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui Pra seus amigos aí que tá se perguntando cadê a atualização do Blocks Root, beleza? Então vou tá explicando pra vocês aí sobre isso agora Vamos lá que eu vou explicar agora, galera, exatamente Como vocês sabem, galera, saiu aquele código, né, mano, do Twitter, beleza? Que na verdade é no vídeo, tá? Que falava, mano, que o pidente é Juli o pidente Que no caso seria o pidente em julho, exatamente, galera E aí o que acontece, mano? Todo mundo, né, mano, começou a teorizar, mano, que realmente é esse mês, né? Teorizar não, né? Literalmente, os caras fizeram um código chamado Juli o pidente Obviamente, mano, que o que a gente vai pensar? Juli o pidente, o pidente em julho, né? Mas não tô falando que isso daí é fake, tá, galera? Pode realmente chegar a atualização esse mês Tá um pouco complicado? Tá um pouco complicado? Por causa que é o seguinte A gente vai tá vindo aqui, mano, na data do nosso computador, beleza? E olha, a gente, mano, tá na segunda-feira, beleza, galera? No dia 24, ok? E como eu já falei pra vocês As atualizações, elas normalmente chegam na sexta, sábado e domingo, tá? E se a gente for ver, mano, a gente tá na segunda, beleza? Mas o que a gente também pode parar pra pensar Olha só, galera Já teve aí, mano, trailers, beleza, mano? No caso, a Sneak Peek Que chegou a mais ou menos 4 a 5 dias aí Antes da update Por exemplo Já teve Sneak Peek saindo segunda, tá ligado? Já teve Sneak Peek saindo terça, beleza, galera? Sendo que a update chegava na mesma semana No final de semana, tá ligado? Então é, galera Olha, a maior chance agora Tipo, cara, vocês sabem, mano, muito bem, mano Que é realmente que vai lançar a Sneak Peek primeiro do que a update Isso daí é meio óbvio, né, mano? Então, cara, a gente tem que torcer agora, mano Pra segunda e terça ser lançado a Sneak Peek Se não lançar nenhum desses dois dias E realmente, mano, eu acho que vai tá sendo cancelada a update pra esse mês Ou se não sair nenhum desses dias Segunda ou terça, mano Eles vão fazer tudo de vez Não é possível Vocês sabem muito bem, galera Que o Ziolis, ele já falou, mano, naquele vídeo Sobre a update 20 Exatamente, né? Ele já falou que vai fazer um vídeo resposta Sobre a update 20, beleza? Então, cara, mano Como que os caras vão fazer tudo isso, mano, de vez? Tá ligado? É isso que eu tô me perguntando, galera Claramente pode tá saindo esse mês ainda É só eles querem, né, velho? Que esse mês sai E olha só, galera Se a gente ver aqui, mano No perfil do Twitter Que no caso não é mais Twitter É X, né? A gente pode vir aqui, mano Em uma postagem de 14 horas atrás do Ziolis A gente pode ver aqui, mano Que literalmente ele tá falando, tá? É... No caso A Wright fazendo... No caso, isso daqui é meio que Eu acho que é É o resumo de A Wright, beleza? A Wright fazendo o sorteio amanhã, beleza? Então ele meio que tá falando Tudo bem fazendo o sorteio amanhã, eu acho Agora me explica, Ziolis Por que um sorteio? Sério Sério mesmo, galera Por que do nada um sorteio, mano? Na moral, velho Não é possível, tá ligado, mano? Do nada o cara mete um sorteio Né? Vamos, é... Ficar de olho aí, mano Nesse sorteio, né? Pra ver o que vai ser, beleza? Como vocês viram, mano Amanhã ele falou, beleza? Que no caso, mano Seria amanhã, terça, tá? Ele falou terça No caso ele falou na segunda Só que na... Falou amanhã Então vai ser terça Ou até mesmo, galera Hoje Por caso que você for parar pra pensar, mano Pra nós aqui, né, mano? Olha Doze horas da noite, né? Exatamente Como você pode ver, mano Mas pra eles Provavelmente seria, sei lá, mano Onze horas Dez horas Da noite Então ele falou Amanhã Talvez Falando que seria hoje A segunda Beleza, galera? Então é, mano Novamente eu vou fazer live Esperando essa parada, mano Vamos ver, mano Se hoje vai estar saindo alguma coisa Se hoje não sair Amanhã, beleza? E se amanhã não sair Galera, é Realmente, mano Eu não sei o que mais É... Tentar prever aí A gente tentou até fazer Algumas teorias, mano Na live Colocando VR Pra tentar descobrir Servidor, mano De bloc teste Tá ligado? Mas realmente, galera Não dá Infelizmente Já tentei de tudo aí Pra tentar descobrir Alguns segredos, mano Sobre a nova atualização Do bloc Mas realmente, galera Não dá, mano Não dá Ok? Lembrando, galera Se você não assistiu Os outros videos aí do canal Que realmente Tá muito, muito bem feito Explicando tudo Sobre o que vai estar Chegando na atualização Veja Porque realmente É muito, muito importante Agora saindo um pouco, mano Do contexto do vídeo Galera Sério mesmo O Elon Musk, mano Que é o homem mais rico do mundo Ele comprou o Twitter, mano Já faz um tempinho Eu acho que já faz um ano Beleza? E, cara Vocês não vão acreditar Mano O Twitter não vai ser mais Twitter Vai se chamar X E esse X Também vai mudar Na logo do Twitter Sabe essa logo Que a gente tem aqui No Block Street Aqui Que é o Ó Esse meio que o códigozinho Aqui, ó Do Twitter Do pássaro Beleza? Então, mano Vai mudar Vai ficar um X aqui Eu não sei, mano Se o Block Street vai mudar Tá ligado? Ô, velho Na moral, mano Um negócio muito, muito aleatório Tá ligado, mano? Que o Twitter, mano Vai virar o X É como se eu fosse, tipo Ah, galera Estou aqui postando no X Tá ligado? Mano Na moral Meu Deus Eu fiz várias e várias postagens Lá no Twitter Né, mano? Sobre isso, cara Porque praticamente Um monte de jogo do Roblox Tem esse pássarozinho aqui De Twitter Code Tá ligado? E hoje em dia, mano No caso No futuro, né? Isso daí não vai Existir mais, mano Literalmente, velho Não vai ser mais o Twitter Code, né? Cara, eu tô muito, muito triste com isso Não sei por que eu tô triste Por causa de uma logo E de um nome de uma rede social Mas, sei lá, mano Realmente isso daí Cara, meio aleatório, sabe, mano? O Elon Musk trocar o Twitter, mano Por X Não, meu Deus Galera, é isso, tá? Muito obrigado Todo mundo aí, mano Que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreva no canal Porque realmente é muito importante, tá? Então, cara Essa daí é uma parada muito doida Sobre o Twitter E também sobre a atualização Do Blox Street, ok? Cara, eu pretendo postar amanhã Um vídeo de caça bounty Olha só meu bounty, beleza? Tô com 4.5 milhões de bounty Tô quase chegando aí, ó A meta de 5 milhões, beleza? Pra eu tá postando O vídeo aí de caça bounty Aqui no canal, beleza? Então é isso, gente Comenta aí, beleza? O que vocês acharam do vídeo Comenta aí Quando que vocês acham Que a atualização do Blox Street Vai tá chegando, ok? E é isso, galera Até pra esse vídeo Valeu-se, falou-se Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Tchau, tchau